Vamos mudar de assunto, Samuel Sintra, porque a gente vai falar sobre a seleção brasileira de basquetebol que fez a sua convocação. Aliás, a seleção brasileira de basquetebol, a gente sabe, nós temos o nosso técnico Elinho como vice-técnico, auxiliar técnico do Gustavinho de Conte, que é o atual técnico do Brasil. E um detalhe especial, mais uma vez, a convocação do Big 3 do Sérgio Franco Basquete. Jorginho, Lucas Dias e Lucas Mariano vão integrar essa forte seleção brasileira que volta a jogar pela data FIBA. Nós vamos passar aqui para o nosso telespectador e também nosso internauta as datas dos jogos que acontecem agora em novembro para a seleção brasileira. As datas são no dia 6, com um jogo em Washington, enfrentando a seleção dos Estados Unidos, um grande jogo para o Brasil, e depois tem o segundo jogo, perdão, no dia 11, tá? 11, o jogo contra a equipe da seleção americana. E depois o segundo jogo é no dia 11 contra a seleção mexicana. São os dois jogos. A equipe chega nos Estados Unidos no dia 6. Lá vai fazer seus treinamentos para poder fazer esses dois jogos pela janela da FIBA. Lembrando que os jogos serão transmitidos pelo canal fechado ESPN, e nesse período de data FIFA, FIBA, aliás, na Federação Internacional de Basquetebol, não ocorrerão jogos do NBB. Portanto, a equipe francana não jogará desfalcada nenhuma partida em relação a esses dois jogos que acontecem lá nos Estados Unidos, Samuel Alcinto. Isso é muito bom para a gente não ficar depois, né, com defasagem de pontuação de vitórias na tabela do importante NBB. Era o que eu ia perguntar, mas você já respondeu. 7 horas e 22 minutos, boa sorte aí também para a equipe do Brasil nessas partidas. Exato. Lembrando, né, Samuel, que é muito importante a gente falar aqui no JR23 que o Brasil venceu, conseguiu vitórias importantes, não é, contra a equipe da seleção americana nesse torneio que aconteceu do sul-americano e também a Copa das Américas e seleções. Então, o Brasil vai forte para essa oportunidade de enfrentar a equipe dos Estados Unidos e a equipe do México também. Vamos ver como a equipe se porta lá e, claro, a gente vai ficar aqui na torcida para que volte a seleção brasileira com mais duas vitórias na bagagem, não é mesmo? Exatamente. A gente conta tudo, acompanha e conta tudo para você que acompanha o JR23.